Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Olha como estamos ousadas, porque hoje está começando um vídeo sobre looks para festivais and Rock in Rio e tem muita coisa linda. Inclusive eu tô gravando esse vídeo de trás pra frente, então eu posso garantir pra vocês que vai ficar demais, que vocês vão amar os looks, que eu que nem vou no Rock in Rio já tô mais empolgada que todo mundo que vai. Gente, olha quanta roupa legal, quanta roupa estilosa, super na moda, super diferente e assim, como é uma ocasião que não é todo dia que tem, eu acho que cabe a gente ousar mesmo, por isso que eu mesma iria dessa maneira. Deixa eu já mostrar pra vocês. Essa saia jeans, pessoal, eu quero muito levá-la. Eu não encontrei o valor dela, mas ela é tamanho 36 e ela vestiu super bem, a cor é linda e o comprimento maravilhoso, ó. Não é nada exagerado. Agora ela subiu um pouquinho, mas ela não é curtérrima, ó. De ladinho e de bumbum. Nossa, eu adorei essa saia. E aí, vocês sabem que tá muito na moda o coração esse formato. Tanto em laço, em qualquer detalhe na roupa, né? Vocês têm visto muito também, a gente tem visto muito os botões e agora o decote de coração. Eu acabei pegando o médio, eu acho que a P serviria em mim. Se eu não me engano, custa 140 reais e ela é tamanho médio. Então, é isso. Segue esse look completo. Essa botinha branca, vocês vão ver que todos os looks vão ser montados com ela. Vou falar mais dela ao longo do vídeo, mas ela é tamanho 35. Eu só não sei o valor, pessoal, porque não encontrei agora. Eu até peguei uma jaqueta jeans que tá linda... Meu pai, lá. Que tá muito linda essa jaqueta. Vou até repetir pra vocês verem como fica, porque eu amei. E aí, a gente vai mostrar muitas outras opções. Então, fiquem comigo nesse vídeo. Já vejo se vocês são inscritos no canal. Se não forem, cheguem mais que vocês vão curtir muito, viu? Ó, agora sim. É mais eu, né? Aqui estou mais na minha zona de conforto. Mas é isso, pessoal. Fiquem comigo que vocês vão ver o próximo vídeo. Ih, vamos para o próximo look. Tô muito animada com esse look. Ó, a Mimi tá ali, ela tá bipando as coisas, porque tem um negócio. Tá parecendo um vídeo, mano. Olha que graça esse look. Pessoal, eu amei. Já quero muito no Rock in Rio. Ou quando tiver algum show. Ele aqui é do... Rolling Stones. E ela custa R$50,00. É tamanho médio. Ela é bem oversized. Eu vou soltar pra vocês verem como fica. Essa calça tá demais. Detalhe importante. Ela não tem esse foco. Isso aqui, gente, exatamente... Deixa eu mostrar pra vocês. Aí tá tão íntima, né? Os maridos que estão me assistindo, gente, isso aqui é um short, tá? Só pra vocês saberem. Isso aqui não é uma calcinha. Isso aqui é aquele short que eu adoro, inclusive, pra usar por baixo dos meus vestidos. Pra não marcar. E aí eu peguei e vesti a calça por cima. Quem for mais ousada, vai com a calça, sabe? Quem dá conta de só com a calcinha. Mas assim, eu achei que não perdeu o glamour da calça. E eu me sentiria mais à vontade do que colocar a calcinha. Ou você põe um calcinho largo, que também daí fica meio parecendo que você tá de biquíni. Ai, gente, demais. Olha que graça. Pra vocês verem de pertinho como que é o tecido, tá? Coloquei a botinha. Ó, um dia eu falei mal da bota branca por eu ser dentista. Não é que eu falei mal. Eu falei que assim... É... Deixa eu já me redimir. Eu falei que eu não tava preparada por eu ser dentista. Mas no modelo country, dentista não usa modelo country pra trabalhar. Então eu usaria. Então deixa eu já falar. Que essa calça, ela é tamanho P e custa R$170. Linda, linda, linda. Ó, de ladinho e de bumbum. Ficou ótima. E a botinha, deixa eu já mostrar pra vocês. Mãe, a gente não pegou uma bolsa pra esse look? Mas sabe aquela com a taxinha dourada? Vai ficar legal. Olha só a botinha. Gente, muito legal. Ó, ficou ótima. É a R$35 mesmo, meu número. Eu só não sei o preço. Bom que tá bem familiar hoje os vídeos. E a bolsinha, ó. Eu acho que passa essa bolsinha. Pera aí, gente. Deixa eu já ajeitar aqui pra vocês verem melhor. Ó, gente. Tô muito empolgada. Porque eu amei esse look. Sério. Super iria assim. E uma bolsinha. Pra esse evento é legal uma bolsinha pequenininha de lado, né, pessoal? Porque uma bolsa dessa não vai ficar muito legal. Além de não ter combinado muito, não vai ficar confortável por aí. Mas deixa eu já mostrar que essa bolsinha é muito fofa. E essas taxinhas é a última moda. Todas as marcas, inclusive a Valentino. Eu estive lá essa semana, segunda-feira, que foi feriado na minha cidade. Fui na loja. E tem muito spike. Então, podem apostar nessas taxinhas. Certo, pessoal? Aprovado. 10 de 10. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Gente, eu tô muito empolgada com esse provador. Porque eu tô provando umas coisas que saem muito da minha zona de conforto. Mas que eu acho muito bonito e estiloso. Olha esse look que lindo que ficou. Bom, na minha cabeça tá, tá bom? Depois vocês vão me dizendo se tá mesmo. Essa camiseta, ela é bem também grandona, bem ampla. E ela é do Metallica. E ela tem esses paiteis rosas. Eu lembro que no ano novo experimentei uma camiseta do ET. Quem tem essa camiseta da C&A? Com uma saia de paitei. E eu achei o máximo. Acabei não comprando. Até hoje eu lembro dessa roupa. Então, essa daqui eu adorei, ó. Custa R$140 e é tamanho P. Eu coloquei, ó gente, pra vocês sempre perguntam, o truque da xuxinha. Essa xuxinha é muito grosseira pra isso. O certo é aquela xuxinha de bebê, sabe? Bem fininha. Mas todas funcionam. Você vê que mesmo assim deu certo. E aí vocês colocam pra dentro. Eu já mostro ela solta. Aí quem gosta pode subir mais ou usar mais. Até porque essa calça é bem cintura alta. Ela é linda. Ela é bem ampla. Eu mantive a bota branca porque além de ter coberto bem, ó, fica bonito se aparecer uma pontinha branquinha que combina bem com essa estampa. Mas gente, adorei. A calça ficou um pouco grande. Ela é tamanho 36 e custa R$160. Não acho que eu entraria muito na 34. Bumbum mediano, mas também passa. É que esse negócio aqui fica muito feio, gente. Mas realmente não ficou um dos melhores bumbuns. Mas é isso. Nossa, eu achei muito estiloso. Aí, como a bolsa, eu não peguei tantas opções de bolsa, eu descobri que tem uma alcinha essa bolsinha. Aí eu pedi pra minha mãe colocar a alcinha aqui, ó. E aí, dá pra gente usar de lado. Já que eu falei pra vocês que o ideal nesse tipo de lugar é bolsa, assim, gente, que você consiga ficar bem próximo de você. Bolsinha de mão não vira, né? Então, ou até o ideal é nem levar bolsa. Sabe aquelas polchetes que você guarda o dinheiro por dentro? Bem de vovó? Eu acho que é a melhor opção pra ir num lugar desse. Pra você não precisar ficar preocupada com bolsa. E Deus olhe pra alguém pegar a sua bolsa, né? Porque tem gente, infelizmente, show. Ou, essas coisas, tem gente que vai só pra se dar bem. E aí, você que tá aí lá curtindo o show, acaba perdendo alguma coisa, seus pertences. Então, é isso. Eu e minhas dicas de vó. Minha mãe é a pessoa mais preocupada do mundo. Então, ela me orienta de tudo, gente. Falar que eu faço tudo 100% é mentira. Mas que eu sei, a regra eu sei. Então, segue o look completo. Ah, deixa eu mostrar a camiseta, que eu acho que tem gente que gosta solta. E vai querer ver, ó, como ela é. Porque aí, você pode até jogar um shortinho aqui, também ficaria muito legal. Uma sainha, usar soltinha. Se quiser meter a tesoura, também vai ficar legal. Então, dá pra fazer várias opções. Mas ela tem uma caverona aqui, bem legal, viu, gente? Então, segue o look completo. Agora, todo desfeito. E vamos para o próximo look. Sigo empolgadíssima. Já fiz uns stories de bumerangue. Chacoalhando aqui, lá no Instagram. Pessoal, eu quero muito ir nesse lugar. Se Rock in Rio é permitido usar tudo isso, me chame. Adorei esse look. Olha essa saia. Maravilhosa. Eu já tinha visto. Eu fui num evento da C&A. Tô muito inteirada com o pessoal lá. E eu vi ela no cabide, mas eu não dei nada. No corpo, ela fica um charme. Principalmente quando o evento permite, né? Num caso, num festival. É muito legal ser com uma roupa dessa. E é toda de franja, certo? Inteirinha de paite. Só que, pasmem, garotas. Sabe que isso explica muita coisa? Peraí. Gente, eu acho que custa 400 reais. 4,69. Ela é tamanho 38. Ela ficou um pouco larguinha. Poderia ser a 36. Mas que ela é um escândalo. Ela mantive a bota branca, que tá mega versátil, gente. Eu não sei se lá vai ser grama. Imagino que sim. Então vai sair toda de barro. Mas assim, pensa numa botinha que fica estilosa, sabe? Que quebra esses looks. Principalmente esses do Rock in Rio. Então assim, se forem fazer um look, se puderem jogar uma botinha branca, vai ficar demais. E essa camiseta, ela custa 99. E ela é tamanho G. Não tinha menor. Eu também fiz o truque da Xuxinha. Posso soltar pra vocês verem. E adorei, pessoal. E ela tem um anjo aqui. Não sei o que que ela tá escrito. Gunsars. 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 Odeio falar inglês, porque meu inglês é muito aportuguesado. Daí só deu. Vocês sabem que meu português já é mediano. O inglês, então... Meu português nem é avançado pra eu começar a falar inglês. E ela tem umas tachinhas aqui, ó. E combina ainda mais com o pai T. Ah, então é isso, gente. Eu amei esse look. Tô me achando. Volçando pra lá e pra cá. Olha o brilho disso. De bumbum pra vocês verem. Ai, aprovadíssimo. Segue o look completo. Agora sim, alinhada. Chegou a mãe. E vamos para o próximo look. Eu tô adorando esses looks, pessoal. Olha isso. Gente, é muito legal esse look. E eu trouxe a jaqueta, que vocês vão amar também. Olha isso. Ver se vocês estão curtindo. Eu achei o preço super ok dessa saia. Pela cor, que eu achei maravilhosa. Pelos detalhes e pelos strass. E assim, depois que o strass enjoar, arranca o strass, que a saia é linda. Ela custa R$140 e é tamanho R$38. Eu nem peguei a R$36 pra tentar. Meu número, normalmente, é R$36. Eu achei que ficou ótima. Ela deve ser da linha daquelas coisas meio curtas, sabe? Então, assim, perfeita R$38, ó. De ladinho. Ficou sobrando, mas pelo menos ficou um pouco mais comprida. Se pegar a R$36, vai ficar muito curta. Tipo um bum. Gente, ninguém se fica com um bumbum bonito de saia, né? Fica meio retão mesmo. Mesmo assim, ó, é curtinha. Como ela não ficou esturricada, eu acho que passa mais aquela saia pra você se comportar como uma lady, certo? Essa camiseta tá muito estilosa. A cor eu achei linda. Ela é bem chiclete, sabe? Meio rosa babalu. Linda. Ela é do Queen. E ela é bem grandona. Essa aqui, no caso, eu peguei a G porque não tinha menor lá, tá? Preço super ótimo, custa R$60, lembrando que tem 10% de desconto. Todos os links e o meu cupom eu vou deixar fixados no primeiro comentário, tá bom? A botinha branca. Gente, vou ter que levar a botinha branca. Desculpa se um dia eu julguei, mas eu não fui específica em relação à modelagem dessa botinha. Porque tudo ela fica fofa. E, ó, dá pra usar ainda bastante no verão, né? Então, amei. De lado, de bumbum. E aí, agora deixa eu mostrar pra vocês a jaqueta. Olha que poder. Essa jaqueta. Já tinha que mostrar no espelho, que mais fácil. Ela tem um coração, pessoal. Então, eu vou vestir pra vocês verem que legal que vai ficar. Olha isso. Fica mais bonita usar em cima. Eu vou deixar a foto como eu gosto de usar. Mas, a gente sabe que tem que ficar equilibrando a jaqueta quando coloca por cima. Então, vestida ela fica assim. Super linda. Gente, não sei agora o tamanho da jaqueta. Esqueci de olhar antes. Mas eu acho... Ó, meu pai. Tá até meu pai aqui hoje. Ela é tamanho P. O valor eu vou deixar aqui pra vocês. Pra não ficar me desconfigurando inteira. E agora, atrás. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha que estilosa. Nossa, demais esse look. Amei. Muito look festival, Rock in Rio. Ou um look estiloso pra quem quer ir. Só vai. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Olha essa ideia de look que legal. Que aí vocês usam alguma coisa que vocês tenham em casa. Ou se vocês adquirirem. Depois é super versátil esse conjuntinho. A única coisa diferentona é um topinho de faixa. Que ele tem brilho. Olha que gracinha. Certo? É... Não sei. Eu sei que ele é tamanho PP. Eu achei até que não iria servir. Vou deixar pra vocês o valor dele. Mas ele é uma gracinha. E esse conjunto de blazer, gente, tá tão bonito. Só que o short é enorme. Então eu fiz um... Uma gambiarra aqui do elástico. Ó. Ele é tamanho 40. E custa 140 reais. Um tecido super bom. Uma graça. Aí esse blazer, ele é levinho. Só que é um tecido que não deixa a desejar, viu? Achei super bom também. Ó. De pertinho pra vocês verem o tecido. Ele é um tecido... Ao menos tempo que ele é leve, ele tem uma coisa assim de... Coisa boa, sabe? Gostei. E o blazerzinho, se eu não me engano, é tamanho P. Aí mantive a bota. Não tô conseguindo colocar outro calçado. Porque como são looks estilosos pra algum evento, eu acho que pede alguma coisa diferente do nosso óbvio. Então, se possível, uma botinha branca. Se eu pusesse uma preta, vai ficar legal? Vai ficar legal. Mas vai ficar muito óbvio. Eu acho que o bacana que tá acontecendo aqui é justamente a bota. Inclusive, eu separei um outro look de sainha. Eu queria pôr com tênis branco. Vou ver se eu trago. Mas eu tô com o coração na botinha branca. Porque ela tá muito legal. Então, ó. De ladinho, pra vocês verem. E de bumbum. Quem pode, Deus me livre, mas quem me dera, pode tirar o blazerzinho, se esquentar e ficar de soco top. Se não, vocês ficam com o blazer. Ele é levinho. Como eu falei, como ele é meio estação, assim, ele já tá super fresco. Ai, pessoal, amei esse look. Então, super aprovado. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Eu achei esse look muito legal. Eu amei. Principalmente a base. Essa calça e essa botinha. Essa camisetinha tá bem... Ó, ela é Gunsars... Mãe, como que pronuncia? Gunsars... Gunsars... Roses... Wing... Wing... Gunsars... Ai, melhor falar... Melhor começar de novo. A Bia já conhece que a gente não corta lá. Ninguém sabe pronunciar, tá? Faz que eu falo muita besteira. Mas é isso. Ela é toda abordada. Tá bem na moda, né, pessoal? Eu acho que ainda mais esse negócio do Rock in Rio. Ai, que belezinha. É muito gostoso passar a mão aqui. Ó, ela é toda de paite. Vamos ver. Custa R$100,00 e ela é tamanho PP. Então, se você quiser que ela fique bem enxugadinha, pegue um tamanho a menos que você usa. Se você quiser que ela fique mais ampla mesmo, do jeito que ela ficaria, aí é o seu tamanho, tá? Então, no caso, eu uso P e eu peguei a PP. Eu achei muito legal ser 3 quartos. Eu acho que eu fico super magra com esse corte. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas como pega toda a parte do gordinho do braço, então sempre afina. Essa calça tá a coisa mais linda. Ó, ela é cintura bem alta. Ela custa R$140,00 e é tamanho R$36,00. Pessoal, algumas pessoas falaram que eu emagreci um pouquinho. É que a gente vai passear logo, logo. Então, a gente alugou uma bike. Estamos fechando a boca, indo pra academia, fazendo bike em casa. Então, tá surtindo efeito. Não tem segredo, né? Só não é fácil. Bom, e aí de lado. E de bumbum. Ai, eu adorei, adorei, adorei. Aí a botinha branca é a de sempre. Vocês estão vendo que todo look ela fica legal. E fica legal justamente essa pontinha, sabe? Teria que cortar um pouquinho a barra pra ficar melhor. Mas eu adorei. Ó, ela tem uns rasgos já rasgados, certo? Bem na altura do joelho. Ai, é isso, pessoal. Super aprovado esse look. Vocês estão curtindo esse vídeo? Eu tô muito animada. Eu só espero que vocês venham assistir, viu? Ficava muito triste pra quem não vier. Mas quem tá assistindo, tá vendo? Então tá tudo certo. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Esse look ficou uma gracinha, pessoal. O que matou foi o comprimento dessa sainha. É muito curto. Pra vocês terem uma ideia, ó. Eu não vou nem virar de bumbum. Se fosse, sabem que tá na moda agora o comprimento mini. Estão encolhendo as peças. Visualmente elas já são pequenininhas no cabide. Então, normalmente, quando eu encontro, eu já pego o número a mais. E ainda assim, ó. Sendo 38, custa 140, ficou curtinho. Eu não consigo usar. Se fosse short ainda, beleza. Mas aqui eu começo a sentir um ventinho. Começa a me dar desespero. Eu vou começar a ficar andando assim. Igual a tomara que cai, que a gente começa a subir. Eu vou começar a querer descer essa saia. Então, assim, eu nem compraria. Mas que ela é uma graça. Ela tem um verde meio candy color. Meio verde... Ai, um verde meio neon. Coisa mais linda. Essa camisetinha do Mick Jagger tá bem legal. Ela parece que tá meio detonada, sabe? Que já lavou um monte. Porque ela é meio off-white. E eu adorei. Ó, ela custa 60 reais. E é tamanho médio. Eu dei só uma emboladinha e coloquei aqui. Eu havia usado essa saia aberta. Minha mãe achou que parecia que eu tinha saído do banheiro. Sem arrumar. Aí eu fechei. Agora eu não gostei. Fechada. Eu realmente gostei aberta. Ó, pra vocês terem uma ideia como fica aberta. Ai, peraí. E aí, a botinha. Que eu não tô conseguindo tirar, gente. Todo look tá ficando muito gracinha com ela. Ó, pra usar aberta como é que fica. Eu gostei mais assim, soltinha. E aí, sabe o que eu ia falar? Pedi desculpa quando eu falei mal da bota branca. Só que eu falei que eu não falei da country. Aí eu comprei uma gladiadora. No meu Instagram deu mó balfafá ontem. Pessoal falando que, pelo amor de Deus, que dessa água eu não beberei. Aí teve uma que escreveu assim. Não vou falar que dessa água eu não beberei, porque na volta eu posso sentir sede. E é isso, pessoal. Não vou falar mais de nada. Da minha boca é um túmulo agora. Segue o look completo. Aprovado, se não fosse a saia. E vamos para o próximo look. Gente, olha que look estiloso. Eu adorei. Essa jaqueta eu achei linda. Quando eu avistei ela lá no cabide. E eu pensei que fosse uma jaqueta jeans. No fim, eu acho que ela é um vestido mesmo. Porque, apesar de ter essa fenda, né? E se é meio abertinha, ela necessita de um short por baixo. Ou uma sainha. Mas o comprimento dela é super de vestido, ó. Principalmente atrás, que ela é bem comprida. Dá pra usar aberta também. Fica muito estiloso. Mas eu curti pra usar assim. Porque como ela ficou grandona. Daí, o short que eu tô por baixo. Preto. Ficou muito grande. Aí ficou tudo muito gigante. Então, desse jeito, eu gostei mais. Ó. Deixa eu já mostrar pra vocês os detalhes. Ela é de jeans. Ela é um pouco off-white. Então, assim. A botinha branca também não é mega branco. Mas é um pouco mais branco que ela. Mesmo assim, não me incomoda. E ó, que o bicho é chato. E assim. Ela tem um bolso aqui grandão. Nossa, pessoal. Ela é muito estilosa. Eu adoro esse detalhe aqui. De pescoço, sabe? Na gola. Estilo gola polo, assim. Fica o máximo. Então, amei. Custa R$190 e é tamanho P. Então, é um P meio amplo. Vocês podem ver que ficou grandona. Não é algo pra ficar com o corpão, tá? Eu gosto muito disso. Vocês falam muito, né? Do meu estilo. Que eu uso coisas que... Às vezes valorizam meu corpo. E às vezes nem tanto. Mas eu nunca tô sexy. E eu não sou sexy mesmo. Então, pra mim, isso é o suficiente de ser sexy, sabe? Põe minhas perninhas pra jogo e tá tudo certo. Tô com comprimento bom. Tô com algo largo. Não me importo de estar justérrimo. E adorei. Acho que o estiloso é justamente isso. De lado. E de bumbum. Ele fica arrebitadinho por causa do bumbum. Esse short, pessoal. Ó, que graça. Ele é lindo. Eu vou mostrar ele em outro look pra vocês verem. Só que ele ficou grandão. Ó, porque ele é tamanho 40. E custa 140. Daí, ó. Eu fiz um truque da xuxinha aqui atrás. Por isso que ele tá assim. Mas ele é uma belezinha. Se tiver no site, vou deixar pra vocês o link. E ele tem um conjunto com um blazer. Então, eu já avisto pra vocês. Ah, e é isso. Pessoal, eu tô adorando fazer esse provador. Não imaginei que esse tipo de look de festival, Rock in Rio e tudo mais, que eu iria amar tanto mostrar. Mas eu amei. Nem vou pra lá e quero. Segue o look completo. E eu vou mostrar o próximo look. Ah, vocês estão deixando o like? Que eu esqueci, que eu tô tão empolgada. Deixem muitos likes. Já vão enviando pras amigas. Fiquem aí, que não acabou o vídeo. Mas tô adorando. E links e cupons fixados no primeiro comentário. Gente, a C&A tá mega antenada mesmo no Rock in Rio. Olha esse look, que legal. Eu tava quase esquecendo dessa calça. Toda diferentona. Olha que demais. Ele é como se fosse uns pelinhos. Olha pra vocês verem. De perto. Só que apesar da transparência, eu acredito que você não precisa se preocupar com essa calcinha. Pelo menos eu tô com uma calcinha beige e tá bem de boa. Aí eu tô com uma camisetinha do Mick Jagger. Bem legal. Gente, é Rony Stones, né? Rony Stones? Isso. É que a gente sabe pronunciar, mas quando lê, parece que a gente tá lendo uma coisa errada. É estranho, né? A gente sabe só a pronúncia mesmo do nome. Não sou tão burrica assim. Bom, é isso. Adorei essa camiseta. Adorei. A calça. Muito estilosa. Não sei se, por exemplo, eu compraria pra usar no dia a dia. Mas pro evento, adorei. Coloquei a botinha branca. A calça, ela é muito comprida. Então, se você for alta, se joga. Se você for baixinha, se prepara pra costureira, tá? Pelo menos com essa botinha. Eu só iria num evento desse, gente, com uma botinha assim, que tem um dedinho de salto ou de tênis. Eu não indicaria ninguém. E eu nunca fui. Mas assim, a gente sabe que a gente não pode deixar de aproveitar a festa por dor no pé. E se fizer um salto, vai ser chato. Deve ser grama, eu imagino. Vai começar a enfiar dentro do salto. O salto vai começar a fincar no negócio. Então, é péssimo. Não vão, sabe? É a minha dica. Aí, esse blazer pink, pessoal, ele é top pra vida. Ele é muito bonito mesmo. Já falo pra vocês valores e tamanhos. Pera aí, ó. 239 tamanho P. Mas ele é bem bonito. Bem elegante o tecido, ó. É um tecido firme, tá? Ao mesmo tempo que ele é firme e elegante, ele é leve pro verão. Ó, sabe? Ele não é aquela coisa quente. E não tinha a calça na minha numeração no pink. Mas eu gostaria muito desse conjunto. Porque essa semana também eu fui lá na C&A. E a Ju tava usando o conjunto inteiro. E eu adorei. Ela tava usando com focacinho preto. Tava super estilosa esse look. E depois dá pra desmembrar. Usar com shortinho, com saia. Eu acho legal quando o blazer é bem compridão. Que daí você coloca o seu short e a sua saia. E fica exatamente no comprimento. E esse é tão longo, ó. Que iria dar certinho. Então eu já vou tirar pra vocês o blazer pra vocês verem como fica. Mas eu adorei esse look. Então já segue esse look completo. E pera aí pra vocês verem mais detalhes. Fiz também de novo o truquinho aqui. Se quiser também mostrar um pouco mais de pele. Pra ficar mais, sei lá, despojadona pro evento. É isso, ó. Já fica mais legal. Ó, de ladinho. Até tirei pra vocês verem um bumbum. Pra gente ter certeza. Ó, não ficou transparente. Bem de boa. Então é isso. Ai, adorei vocês. Curtiram? Segue o look completo. Espero que vocês estejam curtindo. Pra vocês estejam animadas tanto quanto eu. Tô mais animada do que quem vai, né? E vamos lá no próximo look. Esse aqui tá um rock in real mais leve. O que que vocês acham? Mas eu gostei. Porque tá muito na moda esse tal do Barbie Cori. E é uma pegada assim de um rosa mais empoderado. Coloquei uma camisetinha que tá nessa pegada do rock in real. E aí com a botinha branca... Ai, gente. Eu achei muito legal. Achei que ficou um look bem estiloso. Aqui foi uma gambiarra. Porque o short tá muito grande. Mas eu já mostro pra vocês os detalhes. Ai, gente. Eu queria esse conjunto pra mim. Só que eu acho que não vai ter minha numeração. O que acontece aqui é que tem muita roupa linda. Mas o tamanho 36 não tem quase nada. Então eu tenho que ficar me virando e fazendo vários bololos. Mas que o look tá muito estiloso, tá? Com a botinha. E é bom porque é um look aproveitável depois. Eu mesma, assim. Boa parte do que eu mostrei, eu amei. Pra ir nesses eventos, assim. Eu compraria porque eu nunca fui no rock in real, entendeu? Mas, assim. São coisas que no meu dia a dia seria muito difícil usar novamente. Então, sabe. Se der pra aproveitar o look que a gente já tem. E comprar só alguns elementos. É melhor. Mas que as peças tão lindas e dá vontade de comprar tudo. Dá. Porque até eu tô aqui super animada. E eu achei que eu não iria gostar, assim. Não é muito... Sai da minha zona de conforto. Gente, eu amei tudo. Eu queria tudo aquilo que eu provei. Assim, tudo levou a bolsinha. Bom, já mostrando esse blazer. Eu acho que o blazer tá na numeração certa. Vamos ver. Ó, ele realmente é tamanho P e custa R$279. Lembrando que a gente tem 10% de desconto. O cupom da C&A, ele funciona diferente. Você aplica o Rita Saraiva no código de consultora. Então, tem a parte de cupom, você pula. Código de consultora embaixo. Você põe Rita Saraiva. Ele vai aplicar 10%, certo? E os links estarão fixados no primeiro comentário. O shortinho que é o problema, ó. Ele é meio bermudinha. Tá, ó. Ele é bem compridinho, ó. Nossa, agora ficou feio, hein, gente? Não devia nem ter soltado. Mas só pra vocês verem. E é tamanho 40. Por isso que tá tão gigante. Custa R$120. Então, ó. Eu vou mostrar a bundinha só pra vocês terem uma ideia. Mas ficou bem fraldinha, né? E é isso. Deixa eu virar novamente. Que eu quero mostrar pra vocês com a camisetinha. Como que ficou o look. Mas, gente. Eu achei, assim, tão estiloso. Sabe aqueles rosa e rosinha daquela época? Que você vê com aquela botinha bem country. Eu curti. Só que essa botinha não remete a um country. Dá pra vocês irem tranquilamente no Rock in Rio. Porque eu acho que vocês não vão passar vergonha, não, né? Eu não sou muito por dentro dessa moda. Mas, enfim. Peraí que eu vou mostrar agora a camisetinha. Olha que legal o look. Gostei, pessoal. Esse aqui eu não sei o nome. Do... Senão... Sei lá o que tá escrito aqui. É um coração com chamas. E aí, preços. Já falo pra vocês. E tamanho. Porque eu tô achando que tá bem grande essa camiseta, viu? Eita, gente. Ah, ela é tamanho único. Tô tamanho único, né, mãe? É tamanho único. Tá sem valor aqui. Mas vou deixar pra vocês as etiquetas. E é isso, pessoal. Eu adorei. Segue esse look completo. E espero que vocês tenham curtido. Eu amei esse negocinho. Fazer esse... Que essa fez esse negócio de festival. Não é a minha praia. E eu curti pra caramba. Vou pedir pra vocês deixarem... Aqueles fogos. Que lembra festa. E aquele menininho... Aquele bonequinho que faz o negocinho... Língua de sogra. Faz de... Que é muito legal. Pra eu saber que vocês chegaram até o final. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Verifiquem se vocês já são inscritas. Se já forem, ativam a notificação pra não perder mais nenhum vídeo. Todo domingo, quarta e sexta. Estamos aqui às sete e meia da noite. Por isso, venham sempre. Que a gente sempre tá aqui. Tá bom? Eu e Mimi e todo mundo. Beijo. A cupom fixado no primeiro comentário. E links também. Até mais. Tchau. 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 Tchau.